Música Salve, salve rapaziada, mais um vídeo de cento de vida da Bandit Tamo aqui na quadrinha do Grau Que azar ai ó Bora mandar uns graus ai Com a tia ai ó Com o Márcio E aí, manda um joinha pra nós hein Manda um joinha Aí ó Tiagão Vai lá eu do Grau, mostra as manobras pra nós hein Já já é nóis Vai Lucas Tamo junto É o meu de céu O Will reformou o motoca aí ó Já tá bom demais hein Ó Olha o Lucas ali E nós aqui só na coquinha Certo rapaziada, bora gravar alguns vídeos pra vocês aí Tamo aí na quadrinha do Grau de novo Mais uma vez Cada vez que vem Cada vez que vem parece que é a primeira galera Tem que aprender tudo de novo O espaço aqui é curto galera Mas pelo menos dá pra nós brincar aí, certo? O motoca começou a prender, você tira a mão Ó o Tiagão Tá indo pra onde você, gente? Os patrocinadores aí rapaziada Bora lá conferir o trabalho do Val Val nosso parceiro aí ó Barbeiro aí ó Ali da Comandos Barbe Shop Bora conferir o trabalho do Márcio também Márcio Irão tá lendo essa motoca Bora conferir, bora fortalecer Que a Piazada tá junto com nós aí Fechado pro canal aí Que o canal é esse aí O canal é moto galera Eventos aí ó, entendeu? Novidades aí pra vocês O canal é esse aí galera Não tem outra coisa Certo? Tentar devagar né rapaziada Se ela pega a velocidade E o cara cai O cara no caso é eu né Isso aí rapaziada Deixa o like pra nós aí fortalecer Pra nós trazer mais vídeo de grau pra vocês Não sei se vocês gostam Estamos tentando trazer na quadrinha aqui Porque na rua você tá ligado que não pode É perigoso Aqui não, aqui só tá nóis Aqui ó Não põe risco na vida de ninguém Certo? E a gente não quer problema com a polícia aí Certo? A gente quer andar de acordo com a lei Chama de segundinha que é massa Segundinha que é top Tio Olha aí Fernão Estou chamando de segundas véi Muito massa Caralho Desculpa palavrão véi Segunda é melhor que primeira Primeira é um coito E aí Aí galera Eu ajudo Vem? Ó Vamos lá Orou que é feliz Ai Ó Ó Ó Ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 E o outro lado, como é que faz, viu? Vai pender a motoca agora? Agora dá pra girar em 100km por hora que não é correto. Tá novinho, cara? 0km? Não, 0km. Alivia a pinça também aí pra nós, hein? É desse lado. Ah, vai então. Alivia a pinça aí pra nós. Isso aí. Muito bom. Valeu. Bora dar uns graus? Aproveitar que pôr só eu na pista, vou dar uma chamada de segunda, cara. Segunda é louco, tio. Segunda é massa, velho. Segunda é massa, velho. De segunda eu acho melhor que dá pra controlar mais. De segunda eu acho melhor que dá pra controlar mais. É, é louco. O aguimbala mais é gostoso. De segunda é massa, cara. De segunda dá pra controlar mais, né, cara? De segunda dá pra controlar mais de segunda. É, né? É, rodar ainda tá... Dá medo ainda, cara. Mas parece que segunda ela... Segunda ela tá mais quieta, mais lança. Aham, e dá pra... E aí, ó. Aí, ó. Recebemos instruções do Márcio aí, ó. Márcio treina grau faz tempo. Olha o capaçante, louco. Ah, aquela hora lá de segunda. Ela fica mais leve. É bom em tiro longo, né, de segunda. Hã? Bom em tiro longo, né, segunda. Ah, daí sim. Ali é o bom que ela fica leve e você controla, velho. Ela não fica que nem a primeira. É. O certo agora é matar ela, né? Embreagem, ó. Não, é fácil pra virar. É, né? Aí que você solta de novo a embreagem. É, louco, tio. Cuspiar ali é fácil. Mas pra nós é... Estamos aprendendo, né, tio? É isso aí, rapaziada. Aprender e controlar, tio. Caralho. Tá gravando, tá gravando. Segunda é mais da hora. Segunda tá massa, tio. Só tomar cuidado. Pé no freio sempre, né? Segunda. Segunda. Tô... Sentindo mais... Segunda. Tá sendo mais de boa pra gente. Segunda tá sendo mais de boa pra controlar. Bora de primeira então. Bem devagarzinho na boa. Puxou pro lado, já para, para e começa de novo. Senão é chão. Tchau, rapaziada. Vamos finalizar esse vídeo aqui. Demo outros graus aí. Casão. Valeu por ter vindo aí. Beleza? Sabadão, né? Sai de novo? Lembrando que domingo é o evento lá em Toledo, hein? Bom, tá no evento domingo em Toledo. Fernando, vai pra Toledo também? Sim, né? Vai? Vai nóis. É isso aí. Rapaziada, tem evento em Toledo lá, ó. Quinto motorzão. Fest. Vamos participar lá, hein? Rapaziada, deixa o like no vídeo pra nós, pra fortalecer. Tamo junto. Valeu, é nóis e fui!